Olá, vocês também? Sim, mais um rádio pra vocês e dessa vez as notícias são curiosas. Sim, gente, é o seu famoso em apresentações, disso vocês já sabem. E eu vou começar a apresentação de, vocês sabem, mimica. Eu não tô treinando ainda, mas pra vocês tudo é possível. E vamos começar uma nova temporada aqui no nosso canal chamado O Tempo do Ator. Sim, vai ter temporadas. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Temporadas vão ser vídeos que vão sair até um certo ponto. Que vai ser sobre, por exemplo, se a gente vai ser sobre atuação. Aí depois vai ser sobre jogos. Então vai ser só vídeos sobre jogos. E vamos começar com a temporada primeira, que é atuação.